Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês, tá bom? Vou gravar tudo o que eu vou fazer hoje. Hoje é uma quarta-feira, agora são 10 horas da manhã. Eu ia gravar ontem pra vocês, né? Depois da festa, de aniversário do Diogo, que foi na segunda. Eu ia gravar ontem, a gente limpando aqui tudo. Só que foi tão rapidinho, gente, que eu limpei. E eu tava descansando também depois, eu não fiz nada. Daí eu nem acabei gravando. Mas então hoje eu vou gravar tudinho. A gente mudou aqui a cozinha de lugar. O aparador da sala continuou aqui na cozinha. Bom dia, galera! E agora a gente vai tomar café. Temos café e café. Então, a gente vai tomar café agora. E é isso. Acompanha aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal. E bora comigo! E aí E aí E aí E aí Gente, acabei de descobrir uma coisa Que eu não sabia O Diogo imita dor de passadinho Vou mostrar ele imitando O cara, como que é? Não, qual que é? Picharro? Vai, o picharro, vai Eu vou fingir que eu tô olhando pra cá, vai Não, mas aí Os outros vão pensar que não é igual Não, vai, os outros vão pensar que eu sou assim Vai, pode fazer Agora o canarinho, da terra, vai Eu acho que é da terra do reino Canário, vai, é um canário Mas logo É, sem graça É, acabei de colocar a roupa, né, pra bater na máquina Agora eu vou dar uma organizadinha aqui no quarto E vou aproveitar pra mostrar pra vocês Esse presente lindo que eu ganhei, gente Olha isso, que coisa mais fofa Vou abrir aqui pra vocês Eu ganhei no domingo, da Fran Uma menininha que foi lá no cachorro quente Entregar pra mim, gente Olha que coisa mais linda do mundo Ela falou que é minha fã Ó É uma bolsinha E eu falei pra ela que ela acertou no meu gosto Que é de flamingo, né Que eu quase não gosto, imagina Olha isso, gente Que coisa mais linda Ó, bolsinha pra guardar dinheiro Pra guardar moeda Dá pra guardar bastante coisa, né Olha que coisa mais fofa Nossa, eu sou apaixonada em bolsinha Assim, eu adoro colocar a bolsinha dentro da minha outra bolsinha Que aí eu posso guardar chave, né Um monte de coisa que tá aqui dentro solta Olha aqui, que bagunça Eu vou e guardo tudo aqui dentro da bolsinha Fica muito mais bonitinho, né Então é isso Só queria mostrar pra vocês mesmo Que coisa mais linda que eu ganhei Muito obrigada, viu, Fran? Um grande beijo pra você, tá bom? Um beijão Um grande beijo pra você Um grande beijo pra você, tá bom? Um grande beijo pra você, tá bom? Se inscreva no canal. 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 Eu não filmei o passo a passo, mas eu mostrei a sopa, mas eu tenho lá nos meus destaques o passo a passo de como que eu fiz, tá bom? Então agora eu vou esquentar aqui, ó. Tá na panela de pressão ainda, gente. Muita gente fala que não pode guardar panela dentro da geladeira, né? Mas eu guardo. Eu não ligo, não. Aí agora eu vou esquentar pra gente almoçar e eu poder tomar o meu remédio. E o que mais? Só. Gente, olha que sopinha mais gostosa. Tem cenoura, batata, tomate, carne moída e macarrão, né? E eu coloco também molho de tomate que fica muito gostoso, gente. Tanto eu vou esquentar ela aqui. A sopa eu não gosto muito de esquentar no microondas, não. Eu prefiro esquentar aqui na panela, porque daí eu acrescento sempre um pouquinho de água. Porque quando deixa na geladeira ele, sei lá o que acontece, que perde água, né? Aí eu vou esquentar aqui, vou almoçar. Depois eu mostro pra vocês o meu pratinho, tá bom? Quando eu for comer. E lembrando, né, que o passo a passo tem tudo lá no meu Instagram. Se você for lá, vou deixar até uma fotinha aqui do lado. Vai ter os destaques lá, que é de receita, se eu não me engano. Aí você clicando lá já vai ter o passo a passo pra fazer a sopa. O jeito que eu faço, né? Cada um faz de um jeito. O jeito que eu faço eu acho muito simples, muito facinho, bem rápido. Né, amor? Ontem eu fiz sopa rapidinho, né? Rapidão, né? Super, super rápido, gente. Olha, gente, que delícia. Eu já coloquei aqui no prato a sopa. E o meu copinho de suco de maracujá natural que eu fiz ontem também. Sobrou só um copinho, gente. Então eu vou comer agora. Estou morrendo de fome. Já são duas horas da tarde, gente. Olha a hora. E eu nem comi ainda. Gente, agora já são cinco e meia da tarde. O sol já está indo embora, ó. Ai. O sol já está se pondo. Como vocês viram, né? Eu coloquei mais roupa pra lavar. Só que eu não sei se vai dar tempo de... Mostrar pra vocês hoje no vídeo, né? Porque já está quase na hora de postar o vídeo. Porque eu posto outro dia seis e meia. E já são cinco e meia, eu acho. Então a máquina está batendo ainda. Então eu acho que eu já vou terminar o meu vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, tá bom? Né, Nina? Fala tchau, pessoal. Gente, a Nina é muito sem vergonha. Muito, muito. Se deixar, ela estraga... Olha, enfiou o dedo no meu celular. Né, filha? Fala. E ela me bate, gente. Me bate e me morde, né, Nina? E arranca meu cabelo. Então é isso, pessoal. Já vim terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu like que é muito importante pra ajudar no crescimento do canal, né? E se inscreva também, tá bom? Se você ainda não for inscrito, né? Que eu acho que é muito difícil. Porque, por favor, gente. Se você assiste o meu vídeo, se inscreve aí pra me ajudar, tá bom? Então é isso. Olha como meu rosto tá brilhante, gente. Porque meu rosto tá muito fino. Tenho até medo de deixar a Nina perto de mim. Se ela arranhar meu rosto, eu acho que sai até minhas tripas pra fora. Porque ele tá muito, muito, muito fino. Então qualquer coisinha ele corta e machuca, sabe? Por isso que eu tô segurando a Nina mais pra baixo. Ai, mordeu. É que ela tá assim porque ela quer sair. E falando em rosto, em pele, em espinhas, que susto! Eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre o Rokutan, né? Se eu não gravar hoje, eu gravo amanhã, tá bom? Porque eu já falei que eu ia gravar quando interasse um mês. Já tem um mês e uma semana e eu ainda não gravei. Então é isso. Um super beijo pra vocês. Amanhã tem mais vídeo novo. E é isso. Beijão. Tchau. Fai, tchau.